O Ministério da Saúde autorizou nesta sexta-feira o repasse de mais de 12 milhões de reais para cidades que participam da Agenda para a Intensificação da Atenção Nutricional à Desnutrição Infantil. O combate à desnutrição infantil é um compromisso assumido em 2012 por 238 municípios com até 150 mil habitantes. Desses, 216 cumpriram as metas pactuadas com o Ministério da Saúde e o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Por terem cumprido as metas, esses municípios têm direito a receber a terceira parcela de recursos prevista para este ano, que é de mais de 12 milhões de reais. Entre elas, está a suplementação de ferro e de vitamina A para crianças menores de 5 anos com desnutrição infantil, que é um peso inferior ao normal para a idade. Já para as crianças menores de 2 anos, o pacto prevê o incentivo para o aleitamento materno. As equipes de saúde da família desses municípios também fazem uma busca ativa para identificar crianças com desnutrição infantil. E as famílias que fazem parte do Bolsa Família devem ser acompanhadas para o cumprimento da condicionalidade de saúde do programa, que prevê a ida a postos de saúde para a medição do peso e da altura das crianças de até 5 anos.